Fala galera do canal, beleza? Uma novidade bacana hoje galera, que eu consegui pegar ali na banca Olha que show! Fiat Uno Turbo e é galera, 94. Quem não lembra desse carro hein? Era muito show galera Até hoje tem pelas ruas por aí alguns, colega meu mesmo aqui de Brasília tem um, top Só que o dele é vermelho, mas olha que bacana galera Show de bola essa miniatura véi Escala 1.43 de metal da coleção aí Carros Inesquecíveis do Brasil Esse realmente é inesquecível véi Fiat Uno Turbo Quem não lembra desse carro né? Muito top véi Ó, ó os detalhes Essa cor amarela ficou bacana, eu não lembro de ter visto um desse de verdade não, dessa cor Eu já vi um vermelho Olha só que massa véi, ó o detalhezinho turbo escrito, não sei se vai pegar Não pegou né? Aí Cara, muito bacana esse, esse uninho viu? Quando eu vi ali fiquei louco na banca ali Dei sorte de ter achado, que esse é bem raro viu, de achar Ó, Fiat Uno Turbo, escala 1.43, coleção Carros Inesquecíveis do Brasil galera Show de bola cara Essas miniaturas elas vêm na base né, essa base de plástico com Com, opa, com o nome do carro aqui Vocês devem conhecer né E vem na caixinha de acrílico Com a cúpulazinha de acrílico e com Uma fichinha técnica aqui ó Com as especificações ó 4 cilindros em linha 1.372 centímetros cúbicos né Pristão 118 cavalos Manual de 5 marchas Tração dianteira, 12 km por litro E atinge aí 195 km por hora Coleção aí Carros Inesquecíveis Cara, muito show hein, o uninho Então esse vídeo vai ser bem rápido galera, só Mais um vídeo aí no canal Tava viajando, por isso que essa semana Não postei nada né, no canal Então Hoje eu tô postando aí essa novidade pra vocês aí ó Miniatura escala 1.43 de metal Ela não é, ela é lacrada, não abre nada Mas é muito detalhista Eu faço essa coleção também Dos carros inesquecíveis Da Chevrolet Collection E eu tô trazendo aí esse uninho hoje pra vocês Cara, muito top Então essa aqui você encontra nas bancas né Você encontra aí nos grupos do Face Mercado Livre e etc Beleza galera? Vídeozinho rápido aí pra vocês, ok? Se você não é inscrito Se inscrevam no canal Essa semana eu vou postar aí bastante coisa Tem coleção aí dos capacetes de MotoGP que eu faço Entendeu? Que tá chegando novidade essa semana Então É muita coisa bacana galera Se inscrevam no canal Deixem seu like E simbora Simbora, simbora, simbora Mais uma miniatura top dos carros inesquecíveis aí Por canal Beleza? Abraço a todos